Oi anjos, oi. Eu espero que vocês estejam muito bem. Deixa eu colocar isso um pouco mais perto. Pro vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de Natal, meus presentes de Natal. Eu gosto de assistir esses vídeos em inglês. E eu não sei se eles são populares em português ou não. Eu acho que é mais popular esses vídeos em inglês. Então, eu espero que vocês gostem de qualquer jeito. E eu espero que você teve um Natal muito bom. Muito bom. E que o seu ano novo seja ainda melhor. E só pra vocês saberem, tá bem, bem, bem quente aqui. Então, se eu estiver suando, é por causa disso. Desculpa, gente. O meu microfone tá fazendo um barulho de estarec. Mas, continuando. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse Mewtwo que eu ganhei, que é bem bacana. Muito, muito legal. Essa figura é muito linda, muito linda. E quando você aperta esse botão aqui Ascende a luz assim. E olha, daí fica... Em inglês, se fala pulsating. Pulsating. Pulsando, isso tá certo. Em português, eu não sei. Deixa eu arrumar aqui. Pira aqui. Eu achei ele muito legal. Muito lindo, muito lindo. Ok. Eu vou colocar ele no chão agora. Ok. Ao próximo. Deixa eu ver. Eu ganhei esse gatinho aqui. Que é um Beanie Baby. Beanie Baby. Faz muito tempo que eu não tenho um Beanie Baby. Mas, quando eu era criança, eu amava eles. E eu tinha um monte de Beanie Babies. E esse gatinho aqui é muito fofa. Se você me conhece, você sabe que eu amo gatos. É o meu animal predileto, então... E a cor rosa é a minha cor predileta também. Então, achei muito fofo esse presente. E eu vou colocar na minha estante, onde é que eu tenho alguns outros bichinhos de pelúcia. que eu tenho muitos bichinhos de pelúcia. Mas é esse gatinho. E daí, com esse gatinho, eu ganhei essa chica aqui. que também é de gato. Pra ver os whiskers. Um narizinho. E é bem fofo. Eu não vou usar isso pra tomar chá ou café, mas eu vou usar pra guardar lápis e caneta. que eu gosto de desenhar e caneta, eu acho que esse gatinho vai ser perfeito pra segurar alguns dos meus lápis e tal. Então, eu vou colocar ele aqui, ok, então, o próximo, eu ganhei esse bolo aqui da Sailor Moon e tem um uniformezinho dela aqui no bolo. Eu já usei esse bolo todo dia, desde que eu ganhei. Eu já usei ele pra comer minhojo. Que esse bolo é pra ramen. E eu também usei ele como bolo de cereal. Então, esse bolo veio com... deixa eu colocar isso aqui. Com esse par de chopsticks aqui. Que dá pra colocar... Dá pra colocar assim. Dá pra colocar ele assim. E daí segura os chopsticks, que eu achei muito bacana. Eu amo a Sailor Moon, então... Isso foi um presente muito bom pra mim. Porque... É que nem uma coisa que eu posso usar muito. E é um anime que eu amo desde a infância minha. E daí, junto com isso, eu ganhei outro set. Então, veio com esse pratinho aqui. E é roxo e tem a lua. E esse daqui é da Sailor Moon também. E esse pratinho é pra colocar seu molho de soja. Ou qualquer molhinho. Também dá pra usar pra outras coisas, claro. E daí, junto com isso, veio esse prato aqui. E nesse prato tem... Tem o Artemis e a Luna. E tem outra luazinha aqui. E é muito fofo. É roxo também. E esse prato aqui é pra Sushi. Então, eu vou usar ele pra Sushi. E também pra comer outros doces. Eu adoro a doce japonês. Então, eu vou comprar alguns pra comer. Pra colocar nesse prato. Eu adoro assistir esses TikToks. G-A-S-M-R. E... Esses TikToks que... Eles tem que nem um pratinho bem fofo. Ou... Sabe? Utensils fofos. E daí eles pegam doces japoneses e eles colocam no prato. Então, sei lá. Eu gosto muito. Então, eu acho que... Eu vou fazer um desses vídeos. E veio com esses... Chopsticks aqui também. Esses brancos. Deixa eu guardar ele. Ok. Então, o próximo presente que eu vou mostrar pra vocês. Que eu ganhei. É esse livrinho aqui. Esse livro se chama... Cat... Land... Cat... Land... Land... Cat... Land... E... Mostra a todos os lugares em Japão que há... Tem... Coisas pra ver. Que tem coisas a ver com gatos. Ops. Então, aqui atrás fala... No Japão... Os gatos... Rural. Que é que nem... Os gatos... Dominam. E daí... Tem um monte de foto bem legal dentro. E... Quando você vir aqui... No comecinho... Tem esse mapa... Do Japão. Com todos esses lugares... Que tem a ver com gato. Desculpa, gente. Passou um avião barulhento. Então, eu tava falando... Aqui tem um mapa do Japão... E até todos... Um landmarks... No Japão... Que tem a ver com gatos. Então... Tem que nem uma livraria... Com gatos dentro. Um cat buck shop. E um cat cafe. Eu amo ir pra cat cafes. É tipo... Um... Uma loja de café. Você vai... Você bebe café... E come um biscoito... E... Mas tá cheio de gatos. Que eles cuidam lá dentro. Então aqui mostra... Todos os locais que dá pra ir. Eu achei muito fofo esse livro. Ok. Ok. O próximo... Presente que eu vou mostrar... É esse livro aqui... Que é a arte... Do Howl's Moving Castle. Howl's Moving Castle. E dá pra ver atrás... O castelo do Howl. Ah... Esse presente foi muito fofo... Porque... Um ano atrás... Eu mencionei... Pra minha melhor amiga aqui... Que... Eu sempre quis um dos livros do arte... Do Studio Ghibli... Ou Ghibli... Quer dizer... Eu amo os filmes do Studio Ghibli... E o Howl's Moving Castle... É o meu preferido... Até que eu forcei ela... A assistir esse filme... Eu dei o meu DVD... O meu Blu-ray emprestado... Pra ela poder assistir... Ela gostou também... Mas o favorito dela... É o Spirited Away... Spirited Away... Que ela começou a assistir... O Studio Ghibli... Esse ano... De tanto eu e o namorado dela... Falar pra ela assistir... E eu tenho... Eu já comecei a ver... Esse livro... Página por página... Mas tem toda... A arte do filme... E... Também explica... Como eles... Tiveram as ideias... É muito legal... Então eu achei muito fofa... Que ela... Lembrou... Que eu queria esse livro... E ela deu pra mim... Então... É... Desculpa... Lembra da minha luz... É... 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 Hell's Moving Castle... Se você gosta de Studio Ghibli... Qual é o seu filme preferido ou favorito? Se você não assistiu ao Studio Ghibli e você gosta de filme que é Animated, você deveria assistir. E eu, desculpa, eu sugestiono o House Moving Castle porque é muito, muito bom. Ok, o próximo, vamos ver aqui, eu vou pegar aqui em cima. Então, eu ganhei essa lâmpada aqui, que é a da Marie. Tem os Aristocats, Aristocats, Aristocats. Os Aristocats é um dos meus filmes prediletos da Disney. O meu outro filme predileto é o Fox and the Hound. Fox and the Hound, Fox and the Hound. Mas eu amo esse filme. E eu amo a Marie. Essa gatinha aqui. E esse daqui é uma lâmpada, então dá pra acender aqui embaixo, assim. E eu tenho ela aqui na minha mesa, onde é que eu jogo meu computador. Eu jogo, desenho, edit meus vídeos, tudo aqui. Então, fica bem legal a noite, quando tem, tá escuro. Porque fica, ela traz um pouco mais luz pra essa área. Porque onde é que eu sento é de baixo, não dá pra ver, mas é de baixo da minha escada. Que vai pro segundo grau. E então não tem muita luz, fica bem escuro. Por isso que eu uso tanta luz pra gravar, senão não dá pra ver nada. Vamos colocar ele aqui. Ok. Gente, eu acabei de notar que eu esqueci de falar quem me deu qual presente. Mas todos os presentes nesse vídeo foram do meu namorado, os pais dele, o irmão e a namorada dele. O irmão e a namorada do irmão dele e minha melhor amiga e o namorado dela. Então, a minha família, óbvio, não moram na Austrália, então... É, então por isso que é só eu passei o Natal com a família dele. Era pra minha família vir esse ano. Mas, óbvio, por causa de Covid não deu certo. E não, eles moram, não moram no Brasil. Se alguém, eu acho que alguém vai perguntar isso. Então, esse é o meu cereal predileto. É o Lucky... Lucky... Lucky Charms... 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 Lucky Charms... Lucky Charms... Lucky Charms... Lucky Charms... Lucky Charms... Esse cereal não vende aqui na Austrália. Então, eu tive que... Então, quando eu quero ele, é só bem raro, porque é caro. Tem em alguns supermercados, na seção internacional. Dá pra comprar esse cereal aqui. Ou em loja de doce internacional, tipo loja de doce americana. Esse cereal é terrível pra saúde. Mas é meu predileto. Então, meu namorado encomendou um monte dessas caixas enormes aqui. Que nem eu tenho tanto cereal agora. Que vai me durar um tempão. Então, eu fiquei... Eu achei bem legal. Bem... Que agora eu posso ter Lucky Charms quando eu quiser. Eu já... Gente, eu já comi tantos bolos disso. Eu comi... Quando eu falo bolo, eu quero dizer que nem... Isso daqui. Ontem eu comi uns 5 bolos desse cereal. O cereal é cheio de açúcar. É que nem açúcar puro. Tudo isso daqui é marshmallows. 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 Mas... É uma delícia. Então... Eu ganhei muitas caixas desse cereal. Desculpa, gente. Eu tive que começar a gravar de novo porque a minha câmera parou de gravar. Ela só grava por 24 minutos. E daí eu tenho que começar uma sessão nova. Passar um pouco mais de lipgloss. Lipgloss, 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 lipgloss. Ok. Então... O próximo... Presente... Que eu ganhei é uma dessas barras... Um... De shampoo. Dá pra ver. Ok. São essas barras que é shampoo e condicionador. Eu já tenho um aberto no banheiro que eu tô usando. E se chama shampoo... With a purpose. Shampoo... With... A... Purpose. 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 Que significa... Shampoo... É pra ser bom pro planeta porque... Tem menos pacote. Não sei se vai dar pra abrir agora por causa das minhas unhas. Eu não quero arrebentar o pacote, mas... É só uma barra... Tipo uma barra de sabão. Mas é pra... Lavar o cabelo. E tem condicionador dentro também. Eu... Gostei. Tem cheiro muito bom. Mas... Eu ainda sinto vontade de usar condicionador... Ainda por cima. Porque... Eu gosto que o meu cabelo fica... Bem, bem... Bem macio. Então... Tem... Tem... A próxima... Coisa que eu vou mostrar... Ufa... Desculpa. É essa figurinha da Ram. Eu ganhei ela um pouco antes de Natal, mas era um presente de Natal. E se você... Segue o meu canal... Você sabe que eu gosto muito da Ram. Ela é um dos meus waifus. E... Esse daqui é o Ram Nightwear. Então ela tá usando esse pijama aqui. Que é muito bonitinho. E daí ela tem esse travesseiro. Que ela segura na mãozinha dela, mas fica caindo. Eu acho ela... Eu acho ela muito fofa. Ok? Vou colocar ela de volta aqui. E tentar não fazer barulho. Ok? O próximo... Na verdade é uma coisa que eu comprei. Só que eu usei dinheiro de... Que eu ganhei de Natal. Então... Eu vou contar com um presente. Só que foi um presente que eu escolhi. E é esse... Board Game. Então é um jogo de mesa. Eu não sei como... Se chama Board Game. Em português. Mas esse se chama... Da... Isle... Of... Cats. The Isle of Cats. The Isle of Cats. E daí... Atrás... Tem... Gente... Um carro acabou de fazer um barulhão. Ok. Então... Atrás... Mostra as peças do jogo. E... Esse jogo é sobre... Você... Cada um tem um barquinho. E daí você tem que... Salvar... Os gatos. Que eles estão em perigo. Então... Você salva os gatos. E você ganha mais pontos. Pra quem salva que nem... Uma família inteira. E as peças tem que caber. E daí você ganha que nem... No começo. Você começa com peixe. E daí você tem que... Coletar ouro também. E tem... Um monte de... Tem que nem 5 passos. Pra cada round. Eu assisti um vídeo sobre... Sobre isso. Por isso. Que eu sei. Eu nunca... Joguei. Mas eu gosto muito de... Board games. Se vocês querem um vídeo sobre... Board games. Um dia eu posso fazer. Tem tantos que eu quero jogar. Mas eu achei esse muito legal. Então eu queria provar ele. Da pra jogar um... A quatro pessoas. E daí tem... Um expansion pack. Pra poder jogar com mais pessoas. Se você quiser. Eu adoro ter... Board game nights. Com meus amigos. Jogos. A gente joga board games. Ou... Dungeons and Dragons. Faz muito tempo que eu não jogo. Não... Por não querer. Mas... Precisa de um grupo. Pra jogar. Ok. E daí... A última coisa que eu vou mostrar. Pra vocês. Espera. Ok. Essa caixa... Enorme aqui. De chocolates. Eu gosto muito dessa marca de chocolate. E já tá faltando duas barras. Uma barra e outro Rocky Road. Que é assim grosso. Que eu já tirei pra comer. Eu quero muito comer esse daqui. Olha só. Então... Olha. Tem... Muito chocolate aqui pra mim. Eu gosto muito de doces. Se você já percebeu ou não. Então... É... Eu vou... Comer todos esses chocolates. Ok. Então... Isso foi tudo. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. E... Eu te vejo no meu próximo. Muito obrigada de novo. Por 5 mil inscritos. Eu amo todos vocês. Ok. Beijos e abraços. E tchau. 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 Tchau.